Olá pessoal, vamos a mais uma aula, tá? Acredito que essa é a última ou a penúltima aula que nós vamos ter e logo depois disso, na semana que vem, a gente já tem a apresentação de trabalho de vocês, que é relativo à segunda formativa, tá? Só um recadinho, essas tarefas, então, de formativas, tá, gente? Vocês podem perceber que lá está anotado o dia da entrega dessas tarefas, tá? E elas estão barradas para envio atrasado. Então, se tiver algum problema, tem que me passar uma mensagem falando o que está acontecendo para a gente poder conversar, tá? Que daí, então, a gente vai, a cada caso, abrir, então, uma exceção, tá? Para que esse envio seja retardado, portanto. Mas, gente, para o bem de vocês mesmo, melhor não acumular, né? E andar em dia, uma vez que as minhas, as minhas atividades é bem simples, às vezes é responder uma questão pura e simplesmente, fez lá no morde, tá, 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 não vai, acho que mais do que dez minutos ou quinze minutos e você já reenvia isso. Então, eu acho que protelar essa entrega das atividades, eu acho que não tem muito cabimento, né? Então, as que forem rápidas, mandem logo para aqui, para que vocês se organizem e tenham tempo de fazer, então, as atividades que são mais exigentes, estão mais elaboradas e tudo mais, tá? Então, vamos lá para a nossa aula, então, de hoje. Bom, nossa aula, então, é referente à expressão gênica, tá, pessoal? É um assunto, então, que puxa um pouco lá da nossa transcrição, da nossa tradução de proteínas, né? Então, é uma complementação de tudo aqui, tá? Bom, sobre expressão gênica, gente, então, isso está se referindo ao processo em que a informação codificada, tá, por um determinado gene, ela é decodificada, então, em uma proteína, tá? Então, está ligado totalmente a esse processo de transcrição e tradução. Então, teoricamente, a regulação, ó, em qualquer uma das etapas deste processo pode levar a uma expressão gênica diferencial, tá? Então, vamos dar uma olhadinha o que é esse processo. Existem objetivos dessa regulação da expressão gênica, tá? Então, olha lá, em organismos multicelulares, aos quais nós estamos inseridos, então, a expressão gênica, ela regula um programa genético, que é fundamental, gente, para o desenvolvimento embrionário e para a diferenciação celular. Nós possuímos mais de 200 tipos de diferentes de células, de tipos celulares diferentes, e as células também, elas existem em grupos que vão ter funções diferenciadas e, ao mesmo tempo, são células que são, que têm formas diferentes também, tá? Se a gente olhar uma célula do músculo do coração, uma célula do fígado, né, uma célula que faz o revestimento, então, que faz a camada da epiderme, são tecidos, são tipos celulares totalmente com funções diferentes e também com formatos diferentes, tá? Com morfologia diferenciada. E cada uma também, né, a seu devido, elas vão ter essas funções e vão ter as suas expressões gênicas aí, dependendo do que for necessário no momento. Então, a gente sabe que todo, existe todo esse processo, né, para que ocorra a transcrição, tá? Então, temos lá o DNA, as fitas, né, dupla de DNA, onde, para ser transcrito um RNA mensageiro, eu preciso de uma localização, de um gene dentro dessa molécula de DNA, tá? É lógico que a transcrição não vai lá, hora ou outra, e transcrever apenas um gene. Isso pode acontecer em muitos locais dessa fita de DNA, transcrever vários genes, tá, gente? Não um único gene, tá? Pensem nisso, fazendo milhares e milhares ali, lendo, né, querendo transcrever muitos genes ali diferentes. Mas a gente tá aqui, vendo ali uma partezinha, um gene desse DNA, que será, então, transcrito para um, porque eu quero um RNA mensageiro que vai lá para o citoplasma, para poder ser traduzido em proteína. Temos, portanto, esse transcrito transcrito primário que, nas nossas aulas, quem assistiu, vai saber que um transcrito primário é um pró-renã, é um renã ainda não acabado ainda, que precisa passar por um processamento. Por quê? Porque nesse momento eu tenho um RNA que é composto de íntrons e éxons. E vocês sabem que locais de íntrons, né, são locais que não vão expressar nenhum gene, tá, gente? Então, não serve. Isso vai ter que ser retirado, portanto, dessa partícula, que foi transcrita, então, que foi transcrita a partir do DNA. Aí, após que são retirados esses íntrons, fico com os éxons, então, aí sim eu tenho um RNA mensageiro pronto. Tudo isso ocorre dentro do núcleo de uma célula, tá? Aí, o que acontece? Esse RNA tem que ser levado para o citoplasma. Pra quê? Para ser traduzido em proteína. Então, gente, durante todo esse processo aqui, olha, não é só em um ou outro, em todos eles existem, então, diferentes níveis de controle de expressão gênica. Isso não vai sendo a torto e a direito, tá? Então, diferentes mecanismos, olha, podem controlar quais proteínas serão produzidas por uma célula. O controle transcricional que ocorre aqui, olha, no DNA, tá? Implica na decisão de como um gene será transcrito. Tendo sido transcrito em um RNA mensageiro, né? Existem mecanismos que vão controlar tanto a forma final deste, tá? Como sua saída do núcleo para o citoplasma, sendo chamados de controle, controle de processamento e de transporte. Uma vez que este RNA mensageiro, gente, olha, tenha chegado no citoplasma, a síntese de proteína pode ainda também ser controlada de diversas maneiras. Tanto, olha ali, ó, degradação do RNA, inibição da tradução e entre outros. Posso ter esse RNA chegando aqui? Chegando aqui, o que acontece? Ele pode ser degradado. Ah, não queremos ele. Vai ser deteriorado. Ah, ó, ele pode inibir, né? Então, vamos lá começar a tradução da proteína. Chega lá, inibe a proteção de proteína e não acontece, então, essa inibição. Ou as proteínas se degradam e tudo mais. Então, existe em todo esse processo, a todo instante, ocorrendo, então, esses níveis de controle de expressão genética. As células, né, diferem não porque contém informação genética diferente, mas porque expressam conjuntos de genes diferentes, então. Dentro ali, então, essas células, elas têm imenso, um imenso número de genes ali que são diferentes e cada um com a sua função, com a sua finalidade, tá? Então, todos esses mecanismos controlam essa expressão gênica e assim vão permitir que as células possam ser diferenciadas, né, em todos os tipos celulares que existem existem em um organismo. Desde as células que vão formar seu olho até as que fazem contrações do coração e por aí afora. As células também, olha, diferem não porque contém informações, opa, é a mesma que tá ali em cima, tá, gente? Então, isso. Porque elas podem expressar, então. Elas diferem porque elas, não porque elas têm essas informações diferentes, né? Mas, cada tipo celular vai expressar um gene diferente, porque em cada local, né, a gente vai ter células especializadas especializadas para aquele órgão, para aquele tecido. O controle da expressão gênica, olha lá. Então, uma célula pode controlar as proteínas que produz por diferentes mecanismos, sejam eles, né, controlando como, quando e como um determinado gene vai ser transcrito, controlando o processamento dos seus RNAs já transcritos. Então, o que tá transcrito já, ela ainda vai continuar regulando lá, vendo o que é que precisa ser feito. Controlando a saída desse RNA do núcleo para o citoplasma, controlando quais RNAs mensageiros presentes lá no citoplasma já serão traduzidos ou não, controlando a degradação, que a gente já até falou acima, controlando a atividade da estrutura, da degradação de proteínas formadas ou as em formação. Então, tudo isso, ó, eu posso ter ali, ó, controle de atividade de uma proteína. Isso tudo por expressão gênica. Se eu não quero que aquela proteína atue mais, vai lá calar aquela proteína. Vamos controlar essa estrutura ou a degradação dela, né, tudo isso tem controle o tempo todo dentro da célula. Essa expressão gênica diferenciada controla os quatro processos essenciais, então, pra que aquela célula inicial origine o embrião perfeito. Se a gente tá falando, por exemplo, de uma célula, né, da médica, que houve lá, então, a fusão com a outra célula masculina e nós temos aí, então, o início de uma única célula, que vai começar, né, após a fertilização, a fecundação, nós vamos começar a ter, então, divisões mitóticas. Ainda não é um ser, tá, gente? Então, é um zigoto lá, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos ter, então, uma proliferação celular, né? Lembram-se que elas vão passar por mitose e vão cada vez mais produzir células e células e células ali. Então, sempre proliferação celular, sempre produção de muitas células a partir daquelas duas, daqueles dois gametas que se fundiram e formaram uma única célula. Especialização celular dentro desse grupo de células que nós temos formando um novo ser, olha lá, vai ter que ter especialização celular, gerando células com características diversas, pois vão, por quê? Expressam diferentes conjuntos de genes em diferentes posições do corpo. Vai formar um corpo, esse corpo tem várias partes, então, tem que ocorrer diferenciação celular, portanto. Interação também entre as células, o que permite a coordenação do comportamento de uma célula em relação às suas vizinhas, tá? Então, a gente pode lembrar lá, né? Na formação da mesoderme, né? Então, células migrando e se diferenciando, né? Pra formar um terceiro folheto embrionário. Houve toda essa especialização celular, essa modificação celular e interação entre essas células, então. Movimentos celulares, possibilitando a organização próxima das células com características comuns ou afins para formar tecidos e órgãos. Então, gente, existe uma organização espetacular em relação a essa interação entre células, pensando nesse início do novo ser, pra que tudo isso ocorra dentro de uma normalidade e que esses tipos celulares sejam diferenciados pra que ocorra, então, a formação de um novo ser. Estrutura gênica e definição de alguns termos, né? Então, a gente sabe que um DNA é toda a sequência daquele ácido nucleico que é necessário, então, pra síntese de um polipeptídeo funcional ou uma molécula de RNA. Então, a partir do DNA, sempre é que nós temos, então, a síntese, então, desses RNAs mensageiros que depois vão pro citoplasma pra se tornar, então, pra ser traduzidos em uma proteína. Unidade de transcrição, sabe lá que existe um segmentozinho lá no DNA que vai codificar uma sequência no transcrito primário. Então, é ela que vai transformar ali em código, né? Esse material que vai ser levado, então, pra tradução. Existe um promotor, que é uma sequência mínima necessária pra que a transcrição se inicie, então, se eu tenho lá um promotor que me avisa, olha, é aqui que a gente inicia, liga aqueles primeiros pares de bases lá, então, aí sim, o RNA polimerase, ele, então, vai naquele local e é ali que ele sabe que é o início que ele deve fazer a transcrição. Existem outros reguladores aí em SIS, né? Que são elementos que vão regular essa iniciação da transcrição. Podem regular ou não, tá? Existem alguns reguladores que nem precisam estar próximos. Podem estar muito longe desse local de onde vai ser transcrito aquele gene. Mas, mesmo assim, elas têm esse poder de regulação nesse local. Diferenças na iniciação da transcrição, então, olha lá. A gente tem as células eucarióticas, que vão apresentar três RNAs polimerase, RNA polimerase 1, RNA polimerase 2 e existe a 3. As RNA, olha, polimerase e eucarióticos requerem ajuda de um grande conjunto de proteínas chamadas fatores gerais da transcrição. Então, a gente sabe que existem, é lógico, proteínas, né? Que são requeridas nesse momento, então, de transcrição, né? Quando a gente fazia aquelas aulas e falava, então, dessa leitura, desse gene, né? Desse local, pra gente ter um RNA mensageiro posterior. Diferenças na iniciação da transcrição e eucariotos, tá? A gente tá falando mais em eucariotos e não em bactérias, tá? Em eucariotos, essas proteínas reguladoras da expressão gênica, né? Que podem atuar aqui, ó, como repressores. Nessa regulação, ela pode vir de que modo? Ou pra reprimir ou pra ativar, tá? Então, pode influenciar a iniciação da transcrição, mesmo quando estão ligadas a pares longes, né? De nucleotídeos distantes desse promotor. Que nem eu falei pra vocês. Então, essas proteínas, mesmo estando muito longe de onde é indicado ali pelo promotor, pra onde é, pra fazer a leitura do gene, então, eu tenho, então, essas proteínas que podem fazer essa regulação. Ou para reprimir a leitura, ou para ativar, portanto, tá? Essa iniciação. A iniciação da transcrição deve levar, então, em consideração a compactação do DNA nos nucleossomos e as formas mais compactas da estrutura da cromatina. Então, é lógico, né? Existem a fita de DNA, né? Todo esse DNA é um cromossomo, gente, que tá lá todo enrolado, todo condensado. E a gente sabe que é preciso abrir essa fita. Então, toda essa iniciação da transcrição também, ela leva em conta o tipo de compactação do DNA que vai ser encontrado, tá? Aqui, falando em relação aos três RNAs polimerase das células, RNA polimerase 1, que vai transcrever os genes pra RNA ribossômico, tá? Porque cada uma está mais específica para fazer, então, aquele segmento, então, do DNA que vai ser transcritos em vários RNAs. RNA mensageiro é aquele que vai se tornar proteína. Mas, lembra que eu falava que também são produzidos RNA ribossômico e RNA transportador? Por quê? Porque eu vou precisar deles lá no citoplasma, porque eles ajudam a fazer... RNA ribossômico vai fazer, então, a minha tradução. E o RNA transportador é quem vai trazer, então, aqueles aminoácidos lá, né? Pra serem inseridos, então, pra ajudar a fazer a leitura lá, pra que formem, então, as proteínas. Então, RNA polimerase 2 transcreve todos os genes que codificam proteínas, proteínas, mas alguns genes pequenos, outros RNAs, que, inclusive, aqueles presentes nos spliceossomes, isso é, inclusive, aqueles, então, que são os splice, né? Que são os que vão ser retirados, então, são proteínas que vão lá pra tirar aqueles íntrons, então, tá? RNA polimerase 3 transcreve genes do RNA transportador, RNA ribossômico, que é o 5S, né? E genes pra pequenos RNAs estruturais. Os fatores gerais de transcrições, então, olha, são responsáveis pelo posicionamento do RNA polimerase lá no promotor, onde se inicia a transcrição, ajudam na separação da fita de DNA pra permitir essa transcrição, essa leitura, né? E liberam o RNA polimerase do promotor quando a transcrição já teve o seu início, então. Aqui, gente, só mostrando algumas coisas em relação à formação do complexo de iniciação da transcrição, tá? A gente fala muito mais pra outros cursos, tá? Mas que a gente sabe que é dessa forma, então, que estão esse DNA lá, tá? E em locais eles estão extremamente condensados, né? E tudo isso vai ser respeitado, portanto, e vai ser lido em locais que já estão abertos, né? Então, é necessário, ó, que tenha aí toda essa configuração aí, complexos, né? Sendo realizados pra que inicie essa transcrição. Genes são regulados por combinação de proteínas também, tá? Então, a maioria das proteínas reguladoras de genes vão atuar como parte de um conjunto, de um grupo de proteínas, então, reguladoras. E todas são essenciais, então, pra expressão de um determinado gene numa célula correta, tá? Em resposta ao quê? É uma dada condição. Então, sempre no nível certo e no tempo certo, então. Conforme, então, esse gene é requerido, ele é, então, expressado, é regulado ali. Então, o termo controle combinatorial vai se referir, então, à forma como grupos de proteínas, então, olha, vão se juntar, se trabalham junto pra determinar, então, a expressão de um único gene. Então, tem um grupo de proteínas, né, que juntamente, elas vão, então, fornecer a expressão desse gene. Vão determinar, portanto, a expressão desse gene de interesse da célula. Uma única proteína pode coordenar a expressão de diferentes genes? Então, embora, olha, esse controle, então, da expressão gênica em eucarioto seja combinatorial, né, seja de um grupo, portanto, o efeito de uma única proteína reguladora pode ser decisiva, sim, pra ligar e desligar, tá? Então, simplesmente completa essa combinação necessária pra ativar ou pra reprimir o gene. Então, um exemplo disso é o caso de receptor de glicocorticoide, então, sempre pra se ligar aos sítios no DNA, o receptor vai precisar formar um complexo como a molécula de um hormônio esteroide. Esse hormônio, dado um exemplo aí, é o cortisol, tá? E sempre em resposta a esses hormônios glicocorticoides, quem vai produzir, ó, quem vai aumentar a expressão de vários genes aí, vai ser o fígado, portanto, que vai fazer com que esses genes aí que expressam depois esse hormônio, né, esteroide aí na forma de cortisol, é o fígado, portanto, tá? Efeito de uma única proteína reguladora na diferenciação. Então, tem estudos de células musculares também, em diferenciação, tá? Isso feito, é lógico, em estudo mais restrito, a laboratório onde eu tenho um crescimento de tecidos, tá, gente? Então, eu tenho uma cultura de células ali, que possibilita, então, a identificação de proteínas reguladoras. Nesse caso, eles conseguem identificar quais as proteínas estão regulando, então, estão fazendo essa regulação gênica no momento dessa diferenciação das células musculares em um estudo fechado, gente, tá? Em um estudo de laboratório. Então, olha lá, essas proteínas, então, são bastante importantes e são expressadas somente em células musculares, tá? E que vão coordenar, então, toda essa expressão gênica desse tecido, desse tipo de cultura celular. Então, quando o gene que codifica uma dessas proteínas reguladoras, que é chamada de MIOD, MYOD, ele é introduzido, então, onde? Numa das células ali que tá formando aquela cultura, aquele crescimento de tecido. Então, eles utilizam e colocam nesses fibroblastos, que são células ali pré-musculares, tá? Então, eles passam a se comportar como quem? Mioblastos. E que são células ali mais jovens. E acabam, então, eles se fundem-se, então, e acabam formando células semelhantes às musculares. Então, isso acaba trazendo, então, se a gente levar pro lado de algumas patologias, né? Que envolvem, então, tecido muscular, gente, toda essa regulação e esse efeito de agir dentro desse processo, Então, de recuperação, porque a gente sabe que células musculares, elas não se dividem, né? Lembra que a gente teve lá no ciclo celular? Células nervosas, células musculares não passam por divisão mitótica. Por isso que ninguém, nossa, tá cheio, você tá com mais célula muscular. A gente não cria mais célula muscular. A gente só causa hipertrofia na célula. Ela aumenta, tá? Então, nesses casos, se a gente pensar numa pessoa que tem problemas musculares, de repente, com uma manipulação nesse sentido genético, pode trazer, então, aí benefícios em relação a essa renovação aí, né? A essa diferenciação dessas células musculares, portanto, tá? Bom, é isso por hoje, pessoal. Conteúdo meio complicadinho e tudo, tá? Mas é um tema que, assim, a gente mais deixa pra uma questão de... Pra vocês ficarem inteirados e tal, que, né? Às vezes a gente fala dos outros conteúdos, né? Mais simplesmente, mas que tem muita coisa ainda por trás de tudo aquilo, né? Mesmo parecendo que os outros foram complicados pra vocês, né? Mas que, assim, a gente ainda aborda de uma forma bem mais simples, tá? Esse conteúdo, ele não será utilizado para avaliação binestral, tá? Esse conteúdo fica mais mesmo a termo de informação pra vocês, tá? Mas qualquer coisa, se alguém se interessar em alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.